Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te contar como planejar um mochilão em até 10 passos. Em breve eu vou mochilar pela primeira vez e eu fiquei me perguntando, bom, mas o que diferencia um mochilão de uma viagem qualquer? Como o nome já diz, na maioria das vezes quando você faz um mochilão, você leva uma mochila nas suas costas. O que identifica mais ou menos a sua viagem como uma viagem mais minimalista, já que você tem que selecionar muito bem os itens que você vai levar, porque você não tem tanto espaço assim do que levar duas malas de 23kg, mais a sua bagagem de mão, mais uma mochila, mais não sei o que. Tem gente sim que mochila sem ter um mochilão, porque as vezes tem um problema nas costas, não consegue levar um mochilão, é muito pesado, porque as mochilas podem chegar até, sei lá, 20, 25kg. Então elas ainda mantêm esse estilo de vida mais minimalista durante a viagem, só que com bagagem de mão, malas menores, enfim. Também é uma viagem que não vai rolar muitas compras, que você vai estar mais no budget, mais com dinheiro contadinho, levando mais em consideração as experiências, os lugares, as pessoas que você vai conhecendo, conhecendo do que comprar várias coisas, trazer pra casa, lembrancinha, marca de grife, muitas coisas mais. Ah, e uma coisa também que é importante falar é que não é regra, mas a maioria dos mochilões que eu vejo, viagens com mochila, são pra mais do que um país, ou mais do que uma cidade, e não somente pra ficar, sei lá, 10 dias em Paris. Não, vai ser Paris, Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Roma, não sei o que, não sei o que, porque assim, dessa forma, levar um mochilão pra se locomover entre tantos lugares, fica muito mais fácil, só joga o mochilão nas costas e vai. Bom, o primeiro passo é definir o seu orçamento. Pesquise, planeje, faça suas contas, entenda quanto que você vai conseguir investir nessa experiência. Faça uma média, tenha mais ou menos um norte, converse com pessoas que já fizeram viagens parecidas, assista vídeos no YouTube, pra daí então a gente pular pro segundo passo, que é o de escolher o destino e o período da sua viagem. Vai ser só um país? Quantas cidades nesse país? Quantos países? Vai ser alta temporada? Baixa temporada? Europa? Estados Unidos? Ásia? Qual é a estação do ano por lá? Será que não é melhor ir em alguma outra época do ano pra esse destino que você tá querendo ir agora? Será que pra mochilar não seria mais fácil você ir pra América do Sul? Enfim, decida o seu destino, o tempo de viagem e também a época do ano que você quer viajar. O terceiro passo é compre as passagens. Garanta aquele primeiro passo de que, putz, comprei a passagem e agora eu vou mesmo. Eu fiz um vídeo falando sobre como você pode comprar passagens aéreas baratas, com desconto. Esse vídeo ficou muito legal, então você pode clicar aqui no card pra dar uma conferida. Mas você basicamente pode pesquisar se é mais barato sair do destino primeiro que você tava pensando no seu roteiro, lá no primeiro e segundo passo, quando você tava imaginando a sua viagem e pensou que, ah, bom, eu vou aí e vou voltar de Amsterdã. Mas no meio da situação ali, no meio da viagem, eu posso passar por outros países ou outras cidades que também tem um aeroporto grande que recebe bastante voos brasileiros. Será que não é melhor você mudar um pouco o seu roteiro e fazer a ida e volta de Paris, por exemplo? Porque os voos pra Paris estão muito mais baratos. Ou a ida e volta de Berlim, já que Berlim tá muito mais barato. Enfim, dá uma encaixada ali no seu roteiro. O bom no Mochilão é isso, que você consegue ir criando o seu roteiro conforme as passagens. Então, se você vai passar por mais de uma cidade grande, confere em qual delas tá mais barato a ida e a volta. E claro que, passagens aéreas com ida e volta pro mesmo destino, tipo, sai de São Paulo, vai pra Berlim, de Berlim, volta pra São Paulo, são muito mais baratas do que se você fizesse ir pra Berlim e volta por Amsterdã. São duas passagens diferentes, ou seja, você vai acabar gastando mais com elas. E uma coisa que te faz economizar bastante nas passagens aéreas é também você não ter muito bem uma data definida pra viajar. Você sabe que quer viajar no mês de setembro, por exemplo, mas a data não importa muito. Então, eu indico o aplicativo Passagens Imperdíveis, que eu uso bastante, e ele indica todos os dias, te dá várias notificações de promoções de passagem que ele vai encontrando. Mas, ele encontra promoções nas datas que ele tá encontrando. Então, ah, encontrei 700 reais ida e volta de Lisboa, só que tem que ir no dia 9 de setembro e voltar no dia 16. Se isso for bom pra você, perfeito. Eu já fui pra Nova York comprando uma passagem com eles, e foi super tranquilo, eu paguei super barato na passagem e aproveitei, porque eu tinha essa flexibilidade nas datas. O quarto passo é monte o seu roteiro. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como eu monto o meu roteiro, passo a passo, se você quiser também, eu vou deixar nos cards e na descrição. E diferente de uma viagem turística, por exemplo, pra só um destino, quando você faz mochilão, como eu falei, vai passar por vários lugares. Então, é importante que seu planejamento e seu roteiro estejam bem redondinhos, pra você aproveitar ao máximo em cada um dos lugares. E também não perder nenhuma atração que você queira ver, dar tudo certo com as hospedagens, ver se é aquilo mesmo. Tem que ser bem planejado. Por exemplo, você sabe que tem 15 dias pra viajar, e que você quer conhecer dois países diferentes. Em cada um desses dois países, você quer conhecer cinco cidades. Mas será que dá tempo? Será que vale a pena só bater e volta, tipo, só faz um bate e volta de um lugar pro outro? Será que não era melhor destinar um tempo a mais? De repente, conhecer menos cidades, mas aproveitar mais um pouco delas? Eu sempre levo isso em consideração também. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, antes de começar a definir os roteiros e quanto tempo eu vou ficar em cada lugar, é ler blogs de viagem e vlogs que falam sobre, ah, tempo perfeito pra ficar em cada lugar. Porque tem cidades que são realmente pequenas, e que não vale a pena você ficar dois, três dias nelas. Às vezes, um dia inteiro, uma noite, já é suficiente. Então, dá uma pesquisada nisso, pra daí sim você começar a montar o seu roteiro, e definir quantos dias você vai ficar em cada lugar. O quinto passo é o transporte entre as cidades ou os países. Porque, como eu já disse, o mochilão envolve mais de um lugar, então você precisa saber qual é o transporte mais barato pra ir de um lugar ao outro. Quando a gente fala em mochilão, a gente tá falando de uma mochila bem pesada nas costas, e que a gente quer economizar. O que eu indico pra vocês é ônibus, principalmente por dentro da Europa. É mais fácil, mais barato, e você não tem esse lance de peso de mala, ou tamanho de mala, como, por exemplo, existe na Ryanair, e nessas companhias aéreas low cost. Você pode correr o risco de ter que ficar despachando o seu mochilão o tempo inteiro, se ficar escolhendo por viajar de um país pro outro, de avião. Então, o trem e o ônibus não tem muito esse lance de regra com bagagem, eles são mais tranquilos quanto a isso. Já estão bem acostumados com os mochileiros andando por lá, de um país pro outro, é muito mais barato. Tipo assim, trechos de ônibus de 7 euros, e avião, sei lá, 30, 40 euros. Então, de fato, você economiza bastante viajando de ônibus. Pode demorar um pouco mais, mas se for, por exemplo, uma viagem noturna, você acaba também economizando uma diária num hostel ou num hotel. E nessa questão de organizar, é importante que, por exemplo, se você for de avião ou trem, você compre as passagens com uma certa antecedência. Dizem que ali, 90 dias antes da sua viagem, a passagem do trem é muito mais barata do que no dia, por exemplo. Já ônibus, você pode deixar pra se programando durante a viagem. Se você vai viajar por 30 dias e ainda não escolheu o dia certo que você vai pro último destino, lá pelo 20º dia da sua viagem, você pode deixar pra comprar essa passagem de ônibus ali, pelo seu celular, através do seu cartão de crédito internacional, enfim. É mais próximo da data da viagem. Assim, você não fica com o seu roteiro tão travado, né? Porque tem dessas também. O mochileiro gosta de ter mais um roteiro um pouco mais flexível, porque acaba fazendo amigos no meio do caminho. Então, ah, eu tinha planejado ficar 3 dias nessa cidade, mas eu gostei muito daqui, quero ficar mais uma. Então, ter essa flexibilidade também é legal. O sexto passo é a hospedagem. A gente sabe que existem vários tipos de hospedagem baratas por aí, algumas até de graça, que eu já falei num vídeo sobre como se hospedar de graça durante as viagens, e vou deixar no card e na descrição também. Mas, opções como o Airbnb, quando você pega um quarto compartilhado, ou até um quarto pra você, dependendo do país onde você tá visitando, acaba sendo muito barato. Ou então, um hostel com quartos compartilhados, pode ser feminino, masculino, misto. Quanto mais cama num quarto, mais barato fica. Dá pra pagar até 20 reais. 20 reais. Por diária, em um hostel. Então, às vezes vale muito a pena, porque o hostel, né, tem o banheiro, que é compartilhado, mas você vai usar. Tem a cozinha, que você pode preparar suas refeições. Enfim, dá pra viajar, assim, muito barato. Uma das opções de graça que eu dei naquele outro vídeo é o Couchsurfing, né, onde você fica hospedado na casa de alguém, troca dessa troca de cultura. Enfim, a pessoa te recebe, mas porque ela também quer entender um pouco mais sobre o seu país, sobre a sua cultura. Enfim, você dedica um tempo a essa pessoa e de troca, fica, acaba ficando e se hospedando na casa dela de graça. Falei mais sobre isso naquele vídeo lá, mas é uma opção de hospedagem ótima pra quem tá mochilando e querendo essa vibe mais de conhecimento, autoconhecimento, experiência e pagar bem barato. Já se você não tiver querendo economizar tanto um Airbnb, um apartamento inteiro no Airbnb, se você for com amigos, mochilar e tal, é uma ótima opção e acaba sendo mais barato também que hotéis. O sétimo passo é o seguro de viagem. Não adianta fazer cara feia, que eu sei, todo mundo fala que, ai, eu não quero pagar seguro, porque será que precisa disso? Eu sempre viajei e não precisei usar. Mas seguro é aquela coisa que a gente paga sem querer usar, eu sei disso, mas a gente precisa estar segurado. Por exemplo, lugares como a Europa obrigam você a ter um seguro viagem, pelo menos o básico, pra entrar no país. Sem um seguro você não entra. Os caras têm a noção de que algo pode dar muito errado, mesmo que a sua viagem seja de só 10 dias, 7 dias, 30 dias, não importa. Basta um dia, uma hora lá fora, pra algo acontecer e você precisa estar segurado. Eu sempre indico a mesma empresa de seguros, que é o Easy Seguros, e tem um código de desconto que você pode usar e ganhar 15% de desconto. É sensacional, tá aqui na descrição também. Então usa lá meu código e garante teu seguro antes de viajar. O oitavo passo é os passaportes, é a vacina, dá aquela conferida antes de você viajar. Com certeza, se não for um lugar aqui da América do Sul, da América Latina, você vai precisar do seu passaporte. E eu fiz um vídeo sobre como tirar o passaporte, caso ainda você não tenha o seu, é só clicar aqui no card ou na descrição também. Vocês estão vendo que esse vídeo tá cheio de outros vídeos linkados, né? Porque tem muita informação nesse canal. Mas, pra alguns lugares você precisa, por exemplo, da vacina de febre amarela. Isso pra alguns lugares da Ásia, pra Ilha de Malta, por exemplo, na Europa. Então é importante você dar essa conferida antes de viajar. E muitas vezes a vacina só vale 15 dias depois de ser tomada. Então você só pode entrar no país caso você tenha tomado sua vacina 15 dias antes da viagem. Fica ligado nisso. O nono passo são as atrações, as reservas, as coisas que você quer fazer. Sei lá, ah, eu quero muito ir no Museu da Anne Frank. Mas é um museu super requisitado pelos turistas, então você vai ter que comprar esses ingressos antes. Isso tudo já vai ter que estar ali no seu planejamento, mesmo antes de embarcar. Porque algumas atrações mesmo exigem que você compre antes. Caso contrário, você não vai conseguir visitá-las. Algumas atrações também você não precisa pagar, de fato, mas precisa reservar. Como algumas atrações em Berlim. Enfim, em alguns lugares é importante que você dê essa conferida antes de viajar. Pra garantir que você consiga fazer todos os passeios que você quer. E não dê bobeira, mesmo que o negócio é de graça, só que você não vai porque não agendou. Olha que chato. Uma outra coisa importante também, ainda nesse nono passo, é você olhar horário de funcionamento dos museus. Levar isso em consideração na hora de fazer o seu roteiro também. Então, ah, você visita muitas cidades, mas vai ter um dia lá que uma cidade você vai conhecer só no domingo e na segunda. Aí você não percebe que no domingo tudo é fechado e na segunda tudo é fechado. Ou seja, você vai ficar dois dias na cidade e não vai ver nada porque não se atentou a isso na hora do roteiro. Então, leve em consideração. De repente, fica um dia a mais na cidade anterior e um dia a mais depois na próxima. Pra que você consiga ver alguma coisa dela. Porque dias como domingo e segunda são dias meio perdidos aí na viagem. Caso você tenha só esses dias pra conhecer. Porque a maioria dos dias onde algumas coisas estão fechadas. Ou então os museus também estão fechados. O décimo passo é só levar o necessário. A minha mochila pro meu mochilão vai ter 50 litros. E mochila de até 50 litros podem ir com você como bagagem de mão no avião. Então, eu tenho certeza de que eu posso levar só isso. Ela não pode pesar mais de 10 quilos. E eu não sei como eu vou fazer isso. Mas a gente vai ver cenas do próximo capítulo. Mas é importante levar só o necessário. Porque quem vai estar carregando isso vai ser você. Uma coisa boa é que você vai ficar um mês fora. Não precisa levar 30 camisetas diferentes uma pra cada dia. Os hostels, os lugares por aí possuem lavanderias. Você pode usar a lavanderia do hostel. Ou então pagar alguns centavos, alguns euros, alguns dólares. Pra ter as suas roupas lavadas nesses lugares aí pelas ruas. E aí você pode a cada 7 dias ir lá na lavanderia. Lavar suas roupas e renovar ali. Talvez as fotos fiquem com as mesmas roupas. Mas tudo bem, não tem problema. Joga um cachecol diferente. Ou joga um óculos de sol diferente, um boné. E aí vai ficar show. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. São muitas as informações. Mas esses outros vídeos que eu comentei durante esse vídeo aqui. Também vão te ajudar a montar o melhor e mais perfeito mochilão de toda a história. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar aqui nos comentários. Se inscrever no canal. E ficar de olho. Porque logo, logo eu estou fazendo o meu primeiro mochilão. E vai ter muito, muito conteúdo bacana aqui no canal. Um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau.